E bomba mesmo, gente. Tivemos acesso aí exclusivo esse final de semana a três pesquisas que foram encomendadas dentro da Globo. Eu, particularmente, fiquei de queixo caído quando recebi esse conteúdo. E tudo tem a ver com mudanças para o ano que vem que eles querem promover com as super manhãs da Globo, gente. Como eu falei, três pesquisas. Essas três pesquisas já ficaram prontas, já foram para a mesa dos executivos da Globo e agora estão sendo ali discutidas, Sônia. Eu vou começar contando para vocês sobre a primeira pesquisa. E essa primeira pesquisa foi feita em cima do Mais Você, encomendada pela Globo a respeito do Mais Você. E, como eu falei, já está sendo discutida na mesa dos executivos da Globo. O que essa pesquisa diz? Essa pesquisa que foi encomendada pela Globo, ela apontou, apontou, gente, que a Paola Carocelha... Carocela, 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 Carocela... Carocela, 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 Carocela... Ele é argentino, ele dobra o L. Carocela é a melhor alternativa para assumir o Mais Você. É isso mesmo que eu estou falando. Meu queixo caiu quando eu recebi aí essa pesquisa. Pois é, de acordo com esses estudos... Um quadro, Sônia. Agora, como isso esbarra com o Mais Você? De acordo com esses estudos que foram encomendados pela Globo, eu já tinha falado disso aqui antes. Só não achei que eles estavam pensando em trocar. Esses estudos apontaram que a ideia continua sendo juntar o encontro com o Mais Você para a culinária se tornar um quadro dentro do encontro e a Paola assumir esse quadro. E por que, Paola, a Globo não estaria satisfeita hoje com a Ana Maria, principalmente com o desempenho da Ana Maria, com a culinária ao vivo? O negócio é o seguinte, que eu acho, mas aqui eles vão comentar também, a gente sempre sentiu, no fundo, no fundo, no fundo, a intenção de rifar a Ana por parte da emissora. Essa mão invisível, né? Essa mão invisível que a gente tanto fala não queria mais a Ana na Globo, ou não quer mais a Ana na Globo. Isso ficou muito visível na época em que o programa da Ana virou um quadro de culinária dentro do encontro, que é a ideia que eles querem agigantar agora, né? E isso ficou muito claro, só que eles não imaginavam que a Ana, apesar de tudo que a gente tem visto de negativo dela nos últimos tempos, ela é de fibra, ela é de raça, ela é uma grande apresentadora, eles nunca vão conseguir, por uma questão de idade, porque isso a gente está vendo muito, ah, já está na hora de se aposentar, ah, já precisa se aposentar, ah, já está fazendo hora extra. É uma coisa muito indigna, gente, muito indigna isso, não é? Apesar de tudo isso, eles nunca vão tirar dela a posição que ela ocupa na TV brasileira e a posição que ela ocupa dentro da programação da própria Rede Globo de televisão. Então, não adianta, ela foi guerreira, ela brigou, eles tiveram que engolir tudo, adiar os planos, tentar voltar ao original, mas aí se começa de novo, pouco a pouco, porque se vocês prestarem atenção, gente, a implicância, o descontentamento, tudo entre aspas, né? É porque a culinária era gravada, então não ia mais poder ter, ia ficar sem culinária. Olha só, aí ela volta e faz ao vivo, ah, não está como a gente queria, estamos decepcionados, então vamos mudar a apresentadora da culinária. Não pode comer. E junto com isso, não pode nada, não pode comer, você fala, não pode nada. Isso é o quê, gente? Isso é o quê? É não querer mais a pessoa, é fim de casamento, né? É quando as coisas, nada que o outro faça, possa agradar. E aí, de repente, a gente vê uma frase como essa, que é um absurdo, ah, vamos aposentar a Ana. Quem disse que ela quer se aposentar? Quem disse que não tem outros programas que vão abraçar a Ana correndo e levar milionariamente? Ah, o que é isso, gente?